A reinauguração do restaurante popular de Teresina faz parte da programação festiva do aniversário da capital. Depois de passar cinco meses em reforma e atendendo apenas a população em situação de rua, o restaurante passa a receber a partir de agora toda a comunidade em geral. A principal novidade dessa reinauguração do restaurante popular de Teresina é a quantidade de refeições ofertadas. Passa a ser de mil por dia e o valor cobrado por cada prato de comida, que custará apenas dois reais. Reabrimos com o público até mil pessoas, podendo aí com o passar dos meses, quando essa pandemia diminuir ou passar, poderemos chegar aí a até duas mil pessoas. E com um diferencial, o prefeito, doutor Pessoa, determinou que nós estudássemos um valor de uma tarifa menor. Chegamos então a tarifa de dois reais. A reinauguração do restaurante municipal era uma das promessas feita pelo prefeito da cidade, doutor Pessoa, que agora cumpre o papel de ajudar na oferta de uma comida de qualidade a um preço acessível. Um preço mais barato e a qualidade da alimentação mais, porque aqui nós não vamos roubar, não vamos deixar roubar. E é uma visão do prefeito, do vice-prefeito, olhar para todos, para o empresário, para o emprego e renda, para o comércio, mas olhar para o descamisado, os excluídos da sociedade. Já os principais beneficiados, esses não têm do que reclamar, porque todo esse serviço, segundo eles, está aprovado. É uma felicidade, porque é uma comida gostosa que nem é, por esse preço a gente não encontra em nenhum lugar. E principalmente aquelas pessoas que trabalham aqui no centro da cidade, os feirantes, que não tinham condição de estar com o senhor no restaurante. Primeiro, agradecer e dar os parabéns à prefeitura por estar dando a oportunidade para muitos que não têm esse prato aqui para comer. De excelente qualidade e mais, tem produto também da zona rural, comprando da zona rural, também fortalecendo a nossa alimentação de base agroecológica. Para mim está excelente, de primeira, viu? Muito gostoso.